Eita forrazão, esse é Alex Oliveira ao vivo! A minha desculpa e chorar é que eu sinto tanta saudade Do seu corpo sobre a nossa cama, juntinho ao meu Das carizas, dos beijos e abraços que você me deu Você pode até não mais voltar, mas procura entender Que ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver As palavras que saem de mim, vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tem uma em vão É uma pena você me escutar e não me entender Que ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque eu já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei pra você voltar pra mim Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque eu já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei pra você voltar pra mim E tome sucesso Isso é Alex Oliveira ao vivo Alex Oliveira cantou, segue lá no Instagram Vai assim E quando o claro do sol vem despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abre a porta e sinta o cheiro da terra E no fuleiro do quintal canta o galo Jogo a cela no longo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na coluna E o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração No forró e nas festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Esse é o forrózão de Alex Oliveira Meu patrão Vem com a gente dançar Todo show, vai! E vai Vai de uma vez, não faltes mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim, eu não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais Porque te amo demais E essa é pra machucar o coração Para se apaixonar Só tem um jeito de você entender Uma maneira que te faça enxergar Eu sei, não vou mais discutir com você Melhor agora só falar por falar Há muito tempo que eu venho pensando Analisando nós dois Perdi meu tempo com você Só brigando Não vou deixar pra depois Você não vai mudar É fácil presumir A sua vida de aventura dura pouco tempo Até se arrepender Depois lá vem você Pedindo pra voltar Como já fez milhões de vezes Vem se lamentando Sofrendo, chorando É tipo de você Não sei se dá pra ver Mas acho que eu estou mudando E houve um tempo que eu não podia nem te ver Agora posso estar de frente a você Que o meu coração não sente mais nada Me desculpa de falar Mas tenho que dizer Que hoje mesmo acreditando em você Você se apaixonou por mim na hora errada Tarde demais Tchau, tchau Amor Agora é tarde demais Tchau, tchau Já vou Não volto atrás Tchau, tchau Amor Agora é tarde demais Tchau, tchau Já vou Não volto atrás Esse é o Forroção de Alex Oliveira Ao vivo Bora se apaixonar Alex Oliveira Cantor Segue lá no Instagram Bora dançar Bora se apaixonar E todo sucesso Vai E vejo numa vela Uma claridade Uma certa luz Muito especial Pra andar sozinho Pela mata dentro Sem temer o vento Que vem acordar Fazer amor Com uma vaca magra Que não tenha força Pra se levantar Sou animal Menino Bicho Já pintei os secos Já fui barrabás Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino Um bicho Acostumado E é só sucesso Pra matar a saudade Alex Oliveira Ao vivo Isso é que é forró De verdade Simbora Eu te conheci No auge do amor E você também Eu apaixonado Tua apaixonada O mundo era Eu e você Meu bem Quando olhei Quando olhei no seu olhar E em seus olhos O amor a desventar Eu li em código Sua boca sorria E já me dizia E já me dizia Que me amava Que me adorava Que me queria Um dia perto de você Um dia perto de você Que me adorava Que me adorava Que me adorava Mais uma canção Uma inspiração Uma inspiração Nasce dessa sensação Que você me traz Cada vez maior Essa aflição Analise bem você Veja como dói Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão E as nuvens do céu Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão E as nuvens do céu Sei que não tem preço É grande o seu valor Pois na vida A gente sempre joga Pra vencer Novamente vou A te procurar Pois meu mundo sem você Não tem direção Não tem direção Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão E as nuvens do céu Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão E as nuvens do céu Vem comigo Esse é o forrozão Esse é o forrozão de Alex Oliveira Ao vivo Vamos de sucesso Alex Oliveira cantou Segue lá no Instagram Bora matar a salvagem assim Será que esse meu pressentimento Será que as minhas superstições Será que esse meu desalento Me afogou Me afogou Em mágoas De ilusões Será Que um grande amor Pode acabar assim Meu Deus Será Que é vingança Esse destino Será Que eu já fiz alguém chorar também Será Que eu encontro O meu caminho Estou perdido Sem saber aonde vou Estou num caminho Que não vai nem vem Estou prevaleando A falta desse amor Amor é bom demais Mas dói demais Quando se perde alguém Estou angustiado Nessa doce Enfim até quem Come chorou Tá com pena de mim Estou pagando caro Quero teu perdão Será que eu me enganei Será que eu não sei Diferenciar um grande amor Estou perdido Sem saber aonde vou Estou num caminho Que não vai nem vem Estou prevaleando A falta desse amor Amor é bom demais Mas dói demais Quando se perde alguém Estou angustiado Nessa doce Enfim até quem Come chorou Tá com pena de mim Estou pagando caro Quero teu perdão Será que eu me enganei Será que eu não sei Diferenciar um grande amor De uma paixão Eita forrazão Se Alex Oliveira Ao vivo Bom shot É só sucesso Olha o shotzinho aí Apaixonado Vem comigo Eu Errei quando acreditei Totalmente em você A gente quando se apaixona Não quer nem saber Pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer Por que Por que É Qualquer pessoa apaixonada Fica cega e surda Incapaz de aceitar conselhos Como ajuda Insiste na paixão errada Até se arrepender Sem saber Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Mas meu coração apaixonado Mas meu coração apaixonado Abandonado Carente de amor Nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Comecei a gostar Quando ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa E melhor do que você Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa E melhor do que você Que não me faça sofrer Isso é Alex Oliveira Ao vivo Meu patrão Bora mais sucesso Vem pra cá Por onde você for Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Por onde você for Me leve com você Não deixe de querer Não deixe de querer Nem de gostar de mim Por onde você for Eu quero ir com você Não quero te perder Viver sozinho assim Me leve na cabeça Antes que eu esqueça Você pode me levar Na fotografia Ou se escutar Ou se escutar No rádio Uma canção Se lembra coração Se lembra coração Se lembra coração Se lembra coração Eu vou te levar Onde canta o sabia Onde a lua Onde a lua nos espia O olhar de menina O cheiro de mato Verde vindo da colina Nossa cama é a grama Pra fazer amor Menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor Do coração Pra oferecer A natureza É minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pegar peixe Nada junto E até farriar Quando for de noite Nós acende o nosso amor Faz fogueira Não tem frio Porque eu sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor Do coração Pra oferecer A natureza É minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você E vem de sucesso Eu não sei como Mas vou ter que dar um jeito De te esquecer Porque Perdi as contas Quantas vezes Te pedi pra não brincar Comigo Infelizmente Você não me escutou Não deu valor Ao sentimento Eu posso até Eu posso até ficar longe De ti Mas perto Eu não aguento As vezes a gente Tem que ter coragem Quando chega o momento Isso é certo Sair de grande amor Não é legal Pra qualquer um Que ama e queira Estar perto Eu abri mão De tanta coisa Por você Só me querer Não deu E mesmo assim Se alguém me perguntar Vou dizer que Valeu Valeu Cada momento Que eu pude te abraçar Que a gente fez amor Eu sempre vou lembrar Está tudo guardado No meu pensamento Valeu Os beijos que te deu Eu achei tudo massa Só não achei legal Quando o meu pé extrapaça Resolveu brincar Com o meu sentimento Valeu Cada momento Que eu pude te abraçar Que a gente fez amor Eu sempre vou lembrar Está tudo guardado No meu pensamento Valeu Os beijos que te deu Eu achei tudo massa Só não achei legal Quando o meu pé extrapaça Resolveu brincar Com o meu sentimento Isso é Alex Oliveira ao vivo Forrozão de verdade Aqui meu patrão Alex Oliveira cantou Segue lá no Instagram Vê assim Olhei pro mar Vim solidão Ouvindo as águas A canção Os olhos pro céu Pensando no pecado Quando olho pra mim Eu tenho dó Se me deito na areia Estou só Sentindo a presença Do nosso passado Então eu choro Então eu choro Choro Com saudades de você Ai eu choro Choro Me lembrando de você Então eu choro Eu choro Eu choro Eita forrazão Esse Alex Oliveira ao vivo Bora se apaixonar Vem pra cabra cantar comigo Minha parceira Aida Santos Simbora Alex Oliveira Eita forrazão Apaixonado Eu queria poder falar O tamanho do meu amor E no peito que sinto Por você Mas não consigo explicar Quanto de frente eu estou Cara a cara Assim olhando pra você Mas você me olhou E me abraçou E me disse assim Eu gosto muito de você A partir de então eu me soltei E criei coragem Te beijei Foi um beijo longo Como uma despedida E você sorrindo disse assim Esse nosso amor não vai ter fim Eu preciso de você E minha vida É você que faz Meu sonho vir a verdade Com você eu vou Andar de braços pela cidade É você meu céu Meu mar de felicidade Com você eu vou Viver o amor e matar a saudade E veja que sucesso Bora dançar Bora dançar Bora dançar É papazão O tempo nunca fez Eu te esquecer Não apagar as marcas desse amor Ainda sinto o sabor Ainda sinto o sabor Do teu beijo em minha boca Ainda sinto a tua mão Acariciando a minha pele E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Tem dias que eu acordo contigo na cabeça E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Que tontos, que loucos Somos nós dois Estamos com outro e nos amando Essa forração Isso é Alex Salveira ao vivo Puxa Eita forração apaixonado Alex Oliveira cantou Segue no Instagram Fica comigo assim Longe de você Eu já não sei o que fazer Por onde andei Não consegui lhe encontrar Longe de você Meus dias já não tem valor Eu não tenho amor Minha vida é escuridão Eu já não posso ver o sol nascer Lembro logo teu olhar Eu vou dormir e sonhar de novo Pra com você acordar Sonhei No sonho eu vi você voltar Um sonho tão bom Não consegui acreditar Longe de você Tudo agora é solidão Ela falou Quem sabe o dia vai voltar Eu só te peço Volte logo Se demora eu vou morrer Sozinha eu fiz papel de bobo Eu não mereço sofrer Chama, chama, me avisa Diz que agora vai voltar Fica me dar teu paraíso Eu tô querendo te amar Isso é o Alex Oliveira Ao vivo Isso aqui é forró de verdade Bora, machucimba Bora matar a saudade Ah, que bom seria a gente se encontrar Na lua cheia na beira do mar Fazer amor até o amanhecer Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Quantas palavras tenho pra falar Tô me guardando há tempos pra você Eu me confortei Eu fui um bom rapaz E sei que posso servir muito mais Mas isso só depende de você Ah, talvez exista outro igual a mim Mas pra gostar de você tanto assim Eu desafio até pago pra ver Passei a noite no forró Dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom Eu vim te conhecer Passei a noite no forró Dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom Eu vim te conhecer Passei a noite no forró Bora dançar Alex Oliveira ao vivo Vem com a gente Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí